Música Oi gente, tudo bom? Esse vídeo que vocês viram agora é da parte da frente da nossa casa Ela não foi toda revocada, mas é só pra vocês terem uma noção de como ela tá pela frente Então tem que revocar aqui a parte de fora e tudo mais Então aqui na cozinha, que a gente está na cozinha, quem acompanha os vídeos já sabe Então se você não viu nenhum vídeo, se inscreve no canal E confira os outros vídeos da Diário de Construção, que esse já é o terceiro Então tem dois aí, quem não viu corre lá pra ver pra depois ver esse daqui, tá bom? Então aqui na cozinha não mudou muita coisa, mas o que mudou foi a nossa escada Que eles já tiraram as madeiras e ela ficou assim, ela ficou linda a nossa escada Ela tá bem bonitinha assim, então quando eu sujejar vai ficar a coisa mais fofa Então a gente tá super feliz E agora a gente quer mostrar pra vocês lá em cima que teve muitas mudanças Então vamos lá, vocês vão conferir tudinho E agora sim, a gente tem praticamente uma casa Aqui já foi tudo revocado, como vocês podem ver Aqui ele já colocou a nossa janela Já colocou a nossa janela, que eu falei pra vocês, só que aqui faltou acabamento Por isso ele não tirou ainda essa madeira E agora a gente já tem um teto também Eles já colocaram as madeiras, já colocaram os termites da nossa casa E a fiação tá sendo feita Então aqui ficou bem legal Outra coisa também, ele já fez todas as tomadas Tem as tomadas, então tem essa daqui, tem duas ali atrás Tem mais uma aí atrás daqueles outros, outros, como que fala? Outras madeiras Outras madeiras Então tem bastante tomada por aqui que eu escolhi Aqui também tem outra novidade pra vocês A gente escolheu colocar esses tijolinhos de vidro assim Pra trazer mais claridade pra frente E também tem aqui, na parte do nosso quarto Como a gente não quis fazer essa casa, porque ia pegar muito espaço pra gente A gente preferiu colocar assim pra não ficar aquela casa vazia E também pra receber claridade, ficou bem legal Entrando aqui no nosso quarto, já tem uma grande diferença Ele já deu uma limpada, como vocês podem ver Então aqui, agora sim, vocês podem ver uma noção de espaço Que agora, né, dá pra gente vir até aqui E vocês podem ver que ele vai ficar bem grandão Então a gente gostou bastante E aqui sim dá pra ver a janela que eu falei pra vocês no vídeo anterior Então ela é assim Ela é de abrir pra cá Tanto de um lado, quanto do outro, né amor? Sim Ela abre os dois lados Então se você quiser deixar ela aberta só no meio Ou abre um lado, ou só o outro Ela é bem bonita E aqui ele já tirou a madeira Porque aqui ele já fez o acabamento Então essa nossa janela já tá acabadinha Essa tá suja, né? Porque tá na construção e a gente já ficou tão aborentada Aqui é o que vocês conseguem ter uma ideia De como vai ficar o corredor, né? Ele vai ficar meio que grandinho Então a gente tá pensando ainda no que a gente vai colocar aqui Eu quero colocar uma plantinha Lá na sala que a gente quer colocar E do outro vídeo também A parede do banheiro não tava erguida E agora a parede já tá erguida Como vocês podem ver Né? Claro, tá tudo revocado Então Agora sim a gente tá com cara de casa mesmo Tá ficando tudo do jeito que a gente queria E tá ficando linda E além disso tá ficando grande, né? Uma coisa que a gente queria bastante Não ligue a iluminação Porque agora a gente vai vir pra uma parte escura Né? Que tá mais escondido Mas aqui Entrando no nosso banheiro Como vocês viram aquela última vez Ele colocou a nossa janela Que tá suja também Porque obra suja pra caramba E aqui ele ainda não colocou as tomadas No quarto, na sala ele já colocou Mas ainda não rebocou aqui Por quê? Porque ele primeiro Ele precisa fazer a instalação dos canos Fazer o encanamento tudo certinho Pra depois poder, né? Rebocar o banheiro Então, aqui ele vai rebocar já essa semana Aqui ele vai fazer toda a encanação e tudo Aqui a gente tá pensando em deixar assim mesmo E estamos pensando em fazer um nicho aqui Cortar pra gente conseguir colocar A maioria das pessoas acho que sabe do que eu tô falando Que é onde você coloca shampoo, condicionador, essas coisas Sabe? Aquele quadradinho bem bonitinho Então a gente tá pensando em colocar umas pastilhas pretas Que o nosso azulejo daqui do banheiro São branco Branco com cinza Então vai ficar bem bonito E o nosso jogo de banheiro também é preto com branco Então acho que vai ficar bem legal Se a gente colocar umas pastilhas pretas aqui, né? Então deixa a dica aí embaixo Me diz se vai ficar legal a gente colocar o preto Eu acho que vai combinar bastante Até porque o nosso jogo também é a mesma cor Aqui também tá tudo encoberto Aqui também, né? Tá tudo, tudo, tudo encoberto A casa já foi toda coberta Só falta ele fazer o forro Então a gente tá mostrando cada passo, assim Que tá acontecendo E a gente gosta de vir mostrar pra vocês E é isso, gente A nossa janelinha aqui Super fofa E a janela, como vocês viram, ficou bem legal Então quando eles colocarem as portas Tudo A gente vai voltar e mostrar pra vocês Vamos sair daqui que tá meio escuro E aqui a nossa janela E aqui a nossa janela Eu não vejo a hora dele tirar também a outra parte Porque aqui a gente conseguiu fechar, né? Que tá meio friozinho Então a gente gosta de fechar a janela Aqui tava aberta, a gente fechou A gente não vê a hora dele tirar a madeira daquela lá Então aqui eu acho que agora vocês conseguem ter mais uma noção de casa mesmo Tá ficando super legal A gente não vê a hora que termine, sabe? Então a gente não vê a hora de terminar a casa Aqui também ele já fez as tomadas Como eu falei, né? Ele fez tomada aqui, um aqui Um outro ali pra televisão Mas ele já fez bastante coisa Então também tem os tijolinhos Que eu não tinha falado pra vocês que a gente ia colocar Então vai entrar bastante claridade depois Então aqui vai entrar bastante claridade, né? Aqui também E eu achei que ficou legal esse desenho Como vocês viram na parte da frente, assim E é isso, gente Essa é a parte da nossa casa Lá embaixo, na cozinha, no caso, né? A gente vai ainda, né? Porque ele vai mexer lá Mas ele primeiro tá dando prioridade pra terminar aqui em cima E lá ainda falta quebrar as tomadas Tem que azudejar tudo Tem que mudar a porta de lugar Que nossa entrada vai ser pra frente Então a gente vai mostrar tudo pra vocês Aqui também ele ainda não fez a muretinha Como eu falei no vídeo anterior Mas ele ainda vai fazer Então as mudanças que tiveram Foram essas Mas eu acho que teve bastante evolução Desde o último vídeo até agora Então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Você que ainda não se inscreveu no canal Se inscreve, deixa o like no vídeo Comenta Acompanha os outros vídeos Que a gente também fez de Diário da Construção E que também vão vir mais pela frente Espero que vocês estejam gostando, né amor? Isso aí, galera Se inscrevam no canal Porque além de vídeos de Diário de Construção Vai ter muita coisa E tem muita coisa no canal Então se você não conhece a gente ainda Se inscreve aqui E deixa seu like E venha fazer parte da nossa família aqui no YouTube E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau